Já que a gente tá falando de prêmios, você sabe que Três Lagoas é uma cidade pé-quente, certo? Uma cidade pé-quente com o MS Cap, que todo mundo compra e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. E é regional, né Mari? Regional, é mais fácil de ganhar, né? Exatamente, inclusive no próximo domingo, um ticross. Olha aí um ticross. Ai, ai, e eu de ticross, hein? Eu queria ter a mesma sorte que a ganhadora da semana passada teve. Ela dividiu um prêmio de 10 mil reais, tá levando 5 mil reais no bolso. Por favor, pode vir aqui pra gente, né, mostrar essa sortuda. Bater um papo, né? Bater um papo. Vê que existe, é verdade. Vem o Pedro também, o Pedro veio acompanhando ela. Olha o Pedrão aí. Tudo bem? Seja bem-vindo ao TVC agora. Oi, Pedrão. Olha, toca aqui, ó, assim, ó. Assim, ó, 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 assim, ó. Você tá bom, Pedrinho, ó? Corintiano, São Paulino. Palmeirense. 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 Ah, por isso o Hulk ali, ó. É, o Hulk ali, ó. Tá vendo? Incípio do Palmeiras, né? Vou pedir pra você falar bem pertinho do microfone, qual que é o seu nome? Ivanete Aparecida Celestina. Ivanete, você faz tempo que ajuda o Hospital de Amor? Faz tempo. Desde quando começou, eu sempre compreendo. Olha aí. E aí, teve sorte esse final de semana? Aí, esse final de semana, tava com duas semanas que eu não comprava, né, que eu falava, ai, a sorte nunca vem pra mim. Vai vendo. Nunca vem. Fiquei umas duas semanas sem comprar. Aí, esse dia, eu fui na cidade, semana retrasada, fui na cidade, aí passei lá, falei assim, acho que eu vou, eu vi uma brusinha no manequim, eu falei, ai, gostei dessa brusa. Voltei e fui ver a brusinha. Já tô aqui mesmo, né? Já tô aqui mesmo. Aí, a mulher falou assim, ai, eu vendo o MES, ela não quer comprar. Falei, ah, mas eu não tenho sorte. Aí, ela pegou e falou, não, mas compra, talvez sua sorte tá aqui. Eu falei, ah, me dá uma aí. Levou? Levei, pus dentro da bolsa e... E na hora que a senhora, que o pessoal ligou pra senhora, a senhora tava onde? Eu tava dormindo. Dormindo? Nove e pouco da manhã, eu dormindo. Nós tínhamos saído, eu e meu marido no sábado e dormimos até a tarde. Olha, gente. Aí, o celular tocou e eu peguei até desliguei, porque vem com esse número da Claro Direto, né? Olha aí. Aí, insistiu, eu falei, não, vou atender, tá insistindo. Aí, ela falou assim, é, Dani, vou nem afetar, eu falei, é, que só foi contemplada no MES. Ela falou, não tá assim, acompanhando. Eu falei, não. Aí, eu já levantei, falei, meu Deus, será que é golpe? Olha só, vai continuar ajudando, né? Com certeza, agora não vou ficar nem duas semanas, nenhuma. Vou comprar toda semana. Agora, já pensou, se eu não tivesse comprado naquele dia, né? Hoje, a senhora não estaria aqui. Hoje, eu não tava ali. Não estaria com essa bufumfum no bolso, né? E veio numa hora certinha, que eu tô mexendo em construção. Olha. Aí, realmente precisa, né? Realmente precisa. E eu não tinha fé, agora eu tenho. Então, e vai continuar ajudando. E vou continuar. E tá com a camiseta aqui, ó. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. E vou ganhar mais ainda. Que legal. Olha, isso aí. Continua comprando, ajudando, né? A gente sempre fala, porque assim, o pessoal que passa pelo Hospital de Amor de Campo Grande precisa muito dessa ajuda, né? Precisa. E a gente ganha e eles também ganham de lá. Eu também. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Que você faça bom uso desse prêmio, tá bom? Sim. Com muita saúde. A sua família. Ô, Pedro, vem aqui do meu ladinho. Pedrinho, seu fã, Pedrinho. O Pedrinho, conheci ele na exposição. Aê? Pois é. Tava lá, ela tava com ele. Falou assim, Mari, vem cá, olha. Ele assiste você. Tirei uma foto. Ele viu a Mari passando lá. Ele falou, lá, vou lá, manhã da televisão. Vamos lá. E eu saí correndo atrás da Mari. A Mari tá mais conhecida que nota de dois. Né? É ou não é? Aí quando eu falei que vinha aqui, ah, minha filha, eu tive que trazer. Gente, olha, e domingo, inclusive, você estava dormindo, mas olha só, todos os sorteios acontecem aqui na TVC, canal 13.1. Então você pode ligar lá na sua TV e assistir esse sorteio. Quem sabe você não ganha de novo, Anete? É, quem sabe, né? E isso a gente fala pra todo mundo, né? A gente é. Que compra o MSCAP, que participa e que ajuda. Gente, tem um T-Cross no próximo domingo. Mais 40 giros da sorte de mil reais. Pensou milão no bolso? Ai, meu pai. Eu tava falando aqui pra Bia, aqui nos bastidores, como diz o Fernando, milão e tudo que eu tenho no bolso. Era milão. Era milão. Era milão. Entendeu? Gente, então olha só, MSCAP, tenha fé, pode falar. Tenha fé e a sorte vem. Não desista. Não desista. Isso aí, muito obrigada, Pedro. Bate aqui. A gente vai tirar uma fotinha daqui a pouco, não vai embora não, tá? Ô, Pedrão, palmeirense. Tamo junto, até nós. Mas...